Amém, queridos, glórias a Deus, olha só, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com você, essa palavra linda que salva, transforma, liberta, restaura, essa palavra que adentra no nosso coração, nos fazendo entender que nós temos o poder, olha aqui no nome de Jesus, de orar e de desbloquear aquilo que estava bloqueado, travado, trancado, fechado, eu creio que quando você orar muita coisa vai desbloquear aí, viu? Eu creio que quando você orar muita coisa vai destravar aí, porque o Deus que você serve é mais do que fiel e ele te escuta e ele te ouve e ele não te deixa sem resposta, declara aí nos comentários em nome de Jesus, Deus não me deixa sem resposta, Deus não me deixa sem resposta, declara que é para o inferno saber, que não adianta ele ficar tentando te atrapalhar não, porque você vai orar e vai ter resposta de Deus, porque Deus não te deixa sem resposta, tem resposta de Deus chegando para as tuas orações aí em nome de Jesus, tem resposta dos céus chegando para o teu coração, chegando para a tua vida em nome do Senhor Jesus, é coisa linda, olha só o que diz a palavra do Senhor para mim e para a tua vida, lá em Gênesis 20, versículo de número 17, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, querida, deixa eu ir falar uma coisa, uma situação foi gerada dentro daquela terra, onde, olha aqui, houve um bloqueio por completo, na vida daqueles que ali estavam, as mulheres não conseguiam gerar, e houve esse bloqueio, mas sabe o que é que eu acho interessante, a Bíblia vai dizer que Abraão vai orar, e este bloqueio vai cair por terra, Deus vai sarar naquele lugar, talvez você está olhando e está dizendo assim, houve uma situação que bloqueou muita coisa na minha vida, houve uma situação, circunstâncias vieram sobre os meus, sobre quem está ao meu redor, sobre a minha vida, sobre o meu cenário, houve uma situação que bloqueou muita coisa, tem muita coisa bloqueada, tem muita coisa travada, tem muita coisa trancada, ei, eu quero profetizar sobre você, eu quero profetizar sobre a tua casa, eu quero profetizar sobre os teus nesta hora, que enquanto você está orando, está havendo um desbloqueio no reino espiritual, enquanto você está clamando, Deus está abrindo caminhos, portas, saídas, olha que Deus está fazendo, aquilo que a tua mão não poderia fazer, você está entendendo? Mas bloqueado, travado e trancado, não vai ficar, declara aí em nome de Jesus, a oração gera milagre, a oração gera milagre, a oração gera milagre, a oração gera milagre, vai na blasforia, a tua oração gera milagre, talvez tem pessoas que até olharam ao redor e viram o quão bloqueado as coisas estavam, o quão fechado, trancado ficou aí para você, e talvez você olhou e disse assim, vamos perecer, a nossa história vai acabar aqui, as coisas vão afindar, e papai está falando para você nesta hora, ei, eu estou ouvindo a tua oração, estou intervindo nesse cenário, eu estou ouvindo a tua oração, e não é só na tua vida não, que vai desbloquear não, viu? É na vida de quem está ao teu redor também, sabe por quê? Porque olha que vai fluir, um fluxo vai vir, não somente para você, mas para aqueles que te cercam também, mas para aqueles que estão ao teu redor também, mas para aquele que estão contigo também, papai está dizendo para você, vai ser um lugar onde as coisas fluirão, onde haverá um destravamento e um desbloqueamento espiritual, porque a tua oração está sendo ouvida pelo Senhor e está sendo gerado milagre aí, te prepara, você vai ver porta que estava fechada abrindo, você vai ver caminho que nem sequer existia, olha aqui, que era completamente travado, tudo travado, não tinha passagem, não tinha saída, você vai ver Deus desbloqueando para você passar, em nome de Jesus, eu quero profetizar, que enquanto você olha, você vai ver, vai ver o Senhor movendo e agindo ao teu redor, para desbloquear, para destravar, aquilo que estava bloqueado e travado na vida dos teus, tu está entendendo? Tem gente aqui que está orando, olha aqui, para uma porta de emprego, para alguém, não é nem para você, tem gente aqui que está pedindo uma providência na vida de alguém, tem gente que está pedindo para alguém gerar milagre, é, papai está dizendo para você que a tua oração está chegando lá, tu não pode fazer nada para essa pessoa, né, a não ser orar, mas o teu Deus, ele pode operar o milagre, a tua oração está gerando isso, então aquieta o teu coração, eu quero profetizar sobre você, vai chegar a notícia de longe, vai chegar a notícia de que foi desbloqueado, foi destravado, foi gerado, você está entendendo? Olha que foi criado, porque até o que não existe, Deus vai trazer a existência, por intermédio da oração que você está fazendo aí, em nome de Jesus, vai ser um cenário de milagre, vai ser um cenário de prosperidade, vai ser um cenário de bênção, para a glória de Deus, Deus manda falar para você que ele não escuta a sua oração de fulano de Beltrano, não, ele escuta a tua, ele escuta a tua, ele te ouve, papai está falando para você que ele te escuta, a tua oração está chegando até ele, e está trazendo uma intervenção divina linda dentro desse cenário, coisas estão sendo desbloqueadas e destravadas, sendo geradas, porque você decidiu orar, é para você essa palavra, declara, é para mim essa palavra, Jesus, é para mim essa palavra, Senhor, e já toma posse para a glória de Deus, porque está sim sendo gerado o milagre, por intermédio do poder da oração, e a tua oração tem poder, porque ela é feita em nome de Jesus, e prepara para comemorar essa vitória, essa conquista, esse desbloqueio, essa realização na tua vida e na vida dos teus também, dos que te cercam, viu? Se você crê, toma posse, recebe, entende que essa palavra é para a tua vida, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém!